Fala galera, estou de volta aqui para a gente discutir mais um assunto interessante aí com a nossa comunidade de Smite Eu acho interessante alguém discutir assuntos que precisam ser discutidos e por isso eu acabo trazendo esse tipo de vídeo aqui para o canal Vocês tem notado nessas duas últimas semanas uma mudança no Smite que tem colocado muitos players novatos com players experientes? Eu tenho notado isso, essa semana está impossível jogar Smite, hora ou outra cai alguém no meu grupo que simplesmente não sabe como jogar O cara acabou de criar CC ou de repente alguém o leva um pouco inferior Ontem eu estava jogando, fui jogar um cerco, eu caí contra uma PT full e aí depois eu fui ver os Knicks Fui lá, tudo level 30 com sei lá, 40 maestrias mais de um clã, que inclusive essa screenshot está para vocês aí E no meu time tinha apenas um level 30, depois um level 12 e um level 24 se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui porque aí eu já posso passar para vocês mais preciso Era um level 23 O que é totalmente desbalanceado E tipo assim, eu me senti mal porque o cara que era level 12 falou assim, cara desculpa, porque ele estava morrendo para caramba, eu também morri para caramba e isso daí influencia no time inteiro Se você tem um time desbalanceado, outro time, alguém vai ficar mais forte, vai começar a gancar sua lenda, etc e tal, isso daí vira uma bola de neve E eu falei assim com ele, a partir do momento que ele começou a morrer, eu falei, cara vamos com calma, vamos tentar não morrer tanto E aí ele falou assim, cara, eu comecei a jogar esse jogo tem pouco tempo, eu sou level 12 Desculpa Sirius, eu assisto seus vídeos, desculpa por não conseguir ajudar, cara Ele não tem que pedir desculpa para mim, cara Ele não tem que pedir desculpa para ninguém Quem tem que pedir desculpa para essas pessoas é a desenvolvedora do jogo, a HiHass, juntamente com a Level Up aí que está distribuindo o jogo aqui no Brasil, entendeu Que coloca novatos contra pessoas experientes Por mais que esse cara level 12 ou outro 23 soubessem jogar, não dá, cara Eles são pessoas inexperientes perante ao outro time Que além de tudo estava unido em uma PT, tá ligado? Para quem não sabe o que é PT, é party, grupo Estava unido em um grupo, provavelmente se comunicando em um sistema de voz Então é realmente complicado, cara, você jogar dessa forma E isso vem acontecendo em conquista, acontece em arena Outro dia eu estava jogando uma conquista, isso nessa semana Tinha um cara que ele simplesmente ultava na torre Ele jogava skills na torre Ele não sabia que a torre não sofre danos de skills Teve um cara que chegou e falou assim, eu quero a posição top Como assim, cara? Isso daqui é smite Não tem top nem bot A disposição do mapa é diferente, entendeu Tem gente vindo de outros jogos Que estão caindo contra pessoas experientes E aí, é aquele termo que o miojo gosta de utilizar Existem muitas pessoas aí que são tryhard, tá ligado? Você monta uma PT com seus amigos ali, do seu clã Todo mundo experiente E vai jogar uma casual O matchmake tá tão escroto Que essa PT que você tá Que é uma PT forte Não cai contra outra PT Acaba caindo contra um time aleatório É escroto o matchmake desse jogo Tem um vídeo nesse canal Que foi o vídeo que eu lancei ontem Do Zonkui, o desafio do Zonkui Suporte Nós estávamos em uma PT aleatória Nós caímos contra uma PT E nós conseguimos jogar até bem contra esses caras Mas imagina se a gente estivesse em PT também, entendeu Se tivesse um time forte formado Contra esse outro time forte formado Aí sim daria jogo De verdade Mas não da forma que tá, cara Alguma coisa precisa ser feita nesse jogo Alguma coisa mudou no algoritmo Porque antes não tava assim Inclusive em liga tá assim Você tá indo jogar liga Você tá jogando pessoas que nem sabem Simplesmente com o que Deus que quer jogar Pessoas que não sabem nada, tá ligado Pessoas que você cai na partida de liga Com a pessoa que você fala assim Vamos atacar o gigante de fogo E a pessoa não tá nem aí, velho Ela não entende Ela não tem a noção ainda da competitividade Assim como a pessoa que tá jogando a casual Ainda não tem a noção de como tá funcionando o jogo Então o matchmake tá muito estranho Tá desbalanceado Esse jogo ele tem um algoritmo Que deveria, entre aspas, né Equilibrar ali Buscar e equilibrar Mas não tá acontecendo isso Eu acredito que esse matchmaking Na verdade a criação de partidas, né Falando em português Ela deveria se dar de outra forma, tá ligado O jogador que tem level 30 Maestrias, etc e tal E tal Só poderia entrar em uma fila Onde estivesse tal requisito, entendeu? Por exemplo Você só pode entrar do level 30 Na fila do level 30 Acima de 20 maestrias Aí você entra Aí você vai ter uma filtragem do matchmaking Com pessoas equiparadas a você Você é level até o level 20 Você entra em uma partida de até o level 20 Voltar para aquele sistema Que, entre aspas, é um sistema batido É um sistema ultrapassado de matchmaking Mas que de repente era até mais seguro Para as pessoas poderem jogar Eu vejo dessa forma a solução, entendeu? Porque antigamente a gente tinha esses sistemas nos outros jogos Aí todo mundo começou a reclamar, né Ah, esse é um sistema arcaico Que não funciona mais O negócio agora é deixar um único sistema Aí tem esse sistema no smart Só que esse sistema não está funcionando E quando a gente tem um sistema Que dizem ser mais evoluído E ele não está funcionando A gente deve adotar o sistema Que é menos evoluído Mas que é mais eficaz Eu acho que é tão prejudicial Para o novato jogar contra o experiente Quanto para o experiente jogar contra o novato Mas é mais prejudicial ainda para o novato Por quê? O novato está começando a jogar agora E aí ele começa a só levar paulada Só paulada, só paulada Desmotiva ele a continuar jogando smite Ele para de jogar smite O experiente não O experiente vê que ele está pegando o novato Embora ele não esteja evoluindo nada na sua jogabilidade Ele está ali ganhando E ganhar é o que todo mundo quer Então é basicamente isso Essa discussão O matchmake desse jogo está muito ruim Você cai em partidas Com pessoas que não sabem jogar Contra pessoas que sabem jogar Contra PT montadas Muito forte, etc e tal E está realmente complicado Diante de tudo isso eu tomei uma única decisão Para mim Eu não vou jogar mais Para focar o objetivo Eu não vou jogar mais para tentar ganhar Eu não vou jogar mais para tentar ser melhor Cada dia Eu vou simplesmente jogar Vou zoar Vou para a liga Vou pegar o Deus que eu quiser Vou fazer a build que eu quiser E vou ficar ali Foda-se Vou tentar rir Vou tentar me divertir Porque não dá para se divertir De forma competitiva nesse jogo Não dá para você chegar e falar Vou jogar uma conquista E vou jogar para ganhar Porque de repente você vai cair Com o matchmake desbalanceado Alguém que não sabe jogar no seu time Ou de repente no outro time Alguém que não sabe jogar E aí o jogo fica se tornando aquela coisa chata Você fica pedindo um game Que o cara que está jogando de jungle No seu time não sabe nem o que é game Que o seu time não te ajuda E você vai ficando enfesado Vai ficando puto da vida, etc e tal Então é basicamente isso Se você estiver passando por isso também Deixa aí nos comentários Se você tem uma solução para esse tipo de coisa Deixa aí nos comentários também E não se esqueçam De que se vocês quiserem E tiverem a vontade de modificar isso É só enviar um ticket para o Level Up Manda o ticket para o Level Up Reclamando do matchmake do jogo Porque eu já fiz a minha parte E eu espero que esse vídeo tenha sido útil Para você que gosta de smite